Música Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV Mock totalmente especial diretamente da E3 Aqui em Los Angeles nos Estados Unidos Estamos aqui de frente, se não for o maior, com certeza um dos maiores estandes do evento Que é o estande da Nintendo e é justamente sobre essa empresa que iremos falar agora Aliás, você vai conferir tudo o que rolou na conferência da empresa do Mario Bros Vamos ver Música Música Com uma orquestra tocando as trilhas sonoras de Zelda A Nintendo iniciou a sua conferência na E3 2011, homenageando os 25 anos da franquia Para comemorar essa data especial, foram anunciados os lançamentos de The Legend of Zelda, Link's Awakening E Ocarina of Time 3D, para o 3DS Música O Wii também receberá uma aventura do herói Link com a chegada do tão esperado Legend of Zelda Skyward Sword Previsto para ser lançado antes do Natal deste ano Música Quando o presidente da Nintendo nos Estados Unidos subiu ao palco, o 3DS virou o centro das atenções O portátil ganhará títulos para ninguém botar defeito Como Star Fox 64 3D, Kid Icarus Uprising e Luigi's Mansion Música Se o Luigi ganhou o jogo, é claro que o irmão dele também não foi esquecido Super Mario 3D virá com elementos que lembram os clássicos Mario Galaxy e Mario 64 Trazendo inclusive a roupa de Raccoon de Super Mario 3 Música Uma nova edição de Mario Kart fará a alegria dos donos do portátil Além de correr debaixo d'água, agora será possível voar com os carros acionando uma espécie de planador Os jogadores ainda poderão personalizar os seus Karts através de um menu de customização Música A série Pokémon teve o seu momento na coletiva com o anúncio de Pokédex 3D Um aplicativo que permite consultar informações sobre mais de 150 Pokémons E fotografar por meio da realidade aumentada Música Como não poderia ser diferente, a Nintendo deixou para o final do evento o anúncio do sucessor do Wii O novo console da empresa apareceu em poucos momentos durante a apresentação E se chamará Wii U O foco ficou voltado para funcionamento do seu controle inovador Que terá uma tela sensível ao toque, câmera frontal, giroscópio e acelerômetro Tudo para oferecer os recursos de realidade aumentada Música O Wii U será lançado em 2012 e promete rodar jogos de alta definição O que já atraiu a atenção das grandes produtoras Música Só para se ter uma ideia, títulos como Batman Arkham City, Ninja Gaiden 3 e Assassin's Creed Revelations Já estão confirmados no novo console Música 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 Pede um TNT Energy Drink Pois é, ele recupera suas energias, te dá disposição para as tarefas do dia a dia No trabalho, nos estudos, até nos games E TNT é o único energético do Brasil que ainda vem com esse selinho aqui ó De proteção que é muito mais respeito a você E não é só isso, ele ainda tem essa lata que brilha na luz negra Que é para você detonar na balada E para aquela galera que quer manter a forma, tem a opção de TNT na latinha preta Que é zero açúcar com apenas 11 calorias Pois é, está precisando renovar suas energias, dar um restart com TNT Detone O Mock agora vai dar uma paradinha, a gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta com muito mais Mock especial E3 2011, não sai daí Música E o Mock Jota de volta aqui na sua Play TV Diretamente de Los Angeles aqui na E3 2011 Programa especial para você Saca só, eu estou aqui na frente desse mega stand Que é da Ubisoft Essa gigante do mundo dos games A gente conferiu ao vivo tudo o que rola na conferência E agora a gente te mostra, vamos ver A Ubisoft comemora em 2011 os seus 25 anos de existência E foi justamente falando sobre isso Que o CEO da empresa iniciou a conferência na E3 O primeiro título a ser mostrado foi Rain Man Origins Uma típica aventura de plataforma Que encantou o público com seus gráficos coloridos E a presença de um modo multiplayer cooperativo Para até 4 jogadores Música Um trailer de Driver San Francisco Veio logo em seguida Provando que as perseguições insanas Continuam sendo a marca registrada da franquia No telão aparece um jogo de guerra Com cenas fortes E efeitos visuais muito bem acabados Ao final vem a revelação O game é nada mais, nada menos Que Far Cry 3 Música Ainda no clima de guerra Brothers in Arms Furious 4 Trouxe uma animação que lembrou bastante o filme Bastardos Inglórios E Ghost Reckon Future Soldier Teve como destaque o modo cooperativo com divisão de tela Música Para falar sobre o game The Adventures of Tintin Peter Jackson e Steven Spielberg Apareceram no vídeo e disseram que pretendem dar ao jogo O mesmo ritmo da aventura cinematográfica Música Como de costume A Ubisoft não poderia deixar a série Raving Rabbits de lado Na nova edição para a Kinect Será possível interagir com os coelhos na tela Realizando os mais diversos movimentos Além de contar com recursos de realidade aumentada O jogo permitirá as pessoas compartilharem fotos no Facebook Música A conferência ficou um pouco mais agitada Com o anúncio de Just Dance 3 e Rocksmith Título que traz uma guitarra de verdade Para o jogador colocar à prova todo o seu talento musical Música Além de levar ao palco a sua maior aposta A Ubisoft apresentou a nova versão da franquia Your Shape Ideal para quem gosta de gastar calorias à frente do videogame Música Quando a expectativa já era grande Um trailer inédito de Assassin's Creed Revelations Mostrou um combate de tirar o fôlego E a ligação entre os heróis Ezio e Altair Durante o gameplay Deu para ter a certeza de que o game tem tudo para ser um dos melhores do ano Com cenários impressionantes e jogabilidade dinâmica Com versões para Playstation 3, Xbox 360 e PC Revelations será lançado em novembro deste ano Tá aí, você acabou de conferir essa super conferência da Ubisoft Os caras armaram um show e o foco, é claro Está voltado para Assassin's Creed Revelations Bem bacana mesmo E o MOC de hoje vai ficando por aqui O MOC especial E3 2011 Mas ó, quero te lembrar uma coisa Que a maioria dos jogos que você está conferindo na E3 E vai conferir ao longo dos próximos meses São distribuídos oficialmente aí no Brasil Pela NC Games Os caras respeitam você gamer brasileiro Afinal, NC Games é a maior distribuidora de games da América Latina E eles te levam até aí no Brasil O mesmo jogo que gamers do mundo inteiro estão jogando São vários publishers que os caras representam Por exemplo, ó Tem a Capcom desse stand aqui atrás Take-Two, Activision, Nintendo, Sega, Konami e muitas outras Quer saber mais? www.ncgames.com.br O MOC de hoje vai ficando por aqui Hoje, último dia de feira Mas amanhã a gente continua aqui em Los Angeles Para te trazer as últimas novidades do mundo dos games E é claro, desse mega evento que está acontecendo aqui nos Estados Unidos Até amanhã, tchau!